Nós vamos pedir... O que tu quer comer, Bocheche? Cara... Se quiser beber alguma coisa, ou um doce, ou um tipo de... Tem tudo no iFood, assim. Eu como tudo também, como carne, como hambúrguer, como japonês, ou como... Como japonês do bom sentido, hein? Antes de comer... Quem tá sério, tá aí. Eu sei, eu sei disso, eu sei. Eu sei, eu sei.